Sexta-feira é meu dia de paz Não há nada que me ponha em stress Cabelo na régua, tô bem fresh Vivo como eu quero Sorriso no rosto e no bolso dinheiro Mais saúde é tudo o que eu peço Abençoado o Senhor agradeço Antes de sair de casa a minha mãe diz Meu filho nós queres do juiz Ah, a vida não tem replay, don't stress Um brinde e a família, os verdadeiros também Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Maniga, estraga lá Ah, a vida não tem replay, don't stress Um brinde e a família, os verdadeiros também Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Maniga, estraga lá O pouco que eu vivo já é suficiente e não invejo ninguém Respeito a humildade e é tudo o que eu tenho Então está tudo bem Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Abre só a roda Maniga, estraga lá Tem cuidado com meu coração Rabo grande e forma o coração Não brinca, só maluca Clima tá bem quente Não estou a aguentar a pressão Pode me chamar de louco Beijo nessa boca, será que eu posso? Olha moça, sou bom moço Passa as coisas que arrepia até o osso Yeah Ah, a vida não tem replay, don't stress Um brinde e a família, os verdadeiros também Yeah Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Maniga, estraga lá Yeah Ah, a vida não tem replay, don't stress Um brinde e a família, os verdadeiros também Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Maniga, estraga lá Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Abre só a roda Samba lá Hoje eu não vou parar Abre só a roda Maniga, estraga lá A vida não tem replay, don't stress Um brinde e a família, os verdadeiros também Yeah Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Maniga, estraga lá Yeah Ah, a vida não tem replay, don't stress Um brinde e a família, os verdadeiros também Yeah Maniga, samba lá Hoje eu não vou parar Maniga, estraga lá Yeah Maniga, estraga lá Uh, this is my daughter Maniga, estraga lá Maniga, estraga lá